Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se sente mais seguro de si. É hora de tomar uma decisão importante. Você sempre tenta encontrar três pés para o gato e isso te faz duvidar. Procure o que lhe dá confiança em si mesmo. Seu radar emocional é muito forte, tornando-o mais seletivo do que o normal. Não te magoes. Muita coisa acontece ao seu redor e você só tem um desejo. Ficar sozinho, que é o que você realmente precisa. As conversas com pessoas próximas a você estão apenas começando e você precisará acelerar suas atividades. Seus hábitos alimentares podem precisar de algumas mudanças e este é o momento ideal para fazer uma dieta. Coma mais produtos frescos. Humor. Suas obrigações monopolizam seu espírito. Não seja pego. Você terá que forçar as coisas para ter tempo para você. O cansaço que você sente não é uma premonição. Você só precisa ir mais devagar. Sua credibilidade está ganhando e agora é a hora de convencer aqueles que podem apoiá-lo ou acompanhá-lo. Amor. Você terá que fazer uma escolha de primeira classificação para ser mais claro. Seja entre duas pessoas ou entre dois estilos de vida diferentes. Você precisará de cabeça fria para administrar com habilidade suas dúvidas. Seu maior prazer pessoal é satisfazer seu parceiro. Você está certo em acreditar na gratidão. Você vai saborear suas delícias. Você encontrará as palavras certas para mostrar que escuta as necessidades de seu parceiro e das pessoas próximas a você. Pensar apenas nos outros o ajudará a se comunicar em um nível profundo. Dinheiro. Você terá a oportunidade de mostrar do que é capaz. O reconhecimento é a parte final de seus esforços. Contratos importantes serão assinados e hoje você colherá os frutos dos esforços anteriores. As perguntas sobre dinheiro serão menos complicadas do que o normal. Nada ficará no caminho de suas ações. Trabalho. Você ainda vai precisar voltar um pouco mais para pegar uma corrida e refletir antes de embarcar em uma mudança radical. Você precisa de paz e sossego para se concentrar nos detalhes. Evite distrações inúteis. Você está organizando seus ativos de forma privada. Você terá a oportunidade de obter informações úteis. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.